Estamos de volta com Vida e Saúde hoje falando sobre autoestima. Doutora Priscila Bels com a gente, ela que é psicóloga. Doutor César Vasconcelos é psiquiatra e está sempre aqui toda semana. Mas hoje falamos sobre autoestima que é um tema muito importante para a nossa saúde em geral, inclusive física. Tem gente que acha que não tem nada a ver, mas está tudo interligado, tá? Então se você está chegando agora, eu quero que você acesse esse programa do comecinho. Ele vai estar disponível para você lá no nosso YouTube. O nosso canal é arroba vida e saúde NT lá no YouTube, tá bom? Mas se você está acompanhando desde o começo, sabe que nós estamos aqui pedindo para você colaborar, contando os seus casos, contando o que te faz sentir bem. E agora está na hora de trazer o seu comentário aqui para o Centro do Vida e Saúde. Primeira participação aqui, desse momento, é uma participação anônima que diz assim, olha, um marido que traiu a esposa durante 34 anos de casados. Essa esposa sentiu necessidade do marido percebê-la, beijá-la, dialogar com ela. Quer dizer que essa esposa tem autoestima baixa? É uma pergunta aqui importante, difícil. Vou, doutor César, essa mulher está machucada. Muito machucada. 34 anos é muito tempo a tolerar o intolerável. Ela não devia ter tolerado esse intolerável esse tempo todo. Não sei o que você fez para poder lidar com isso, né? Porque cabe perdão sim, mas o arrependimento verdadeiro dele deveria ter tido uma reforma, uma mudança. O verdadeiro arrependimento é quando a pessoa muda de conduta. Como é que você aguentou 34 anos? Não sei. Não, essa necessidade que você está falando de ser abraçada, beijada, não tem nada a ver com baixa autoestima. Ela tem a ver com a necessidade normal de uma mulher, de uma esposa, né? Que, pelo que você está falando, eu entendo que isso não funciona muito bem no teu relacionamento. Então, eu diria para você que talvez um primeiro passo para você trabalhar com a sua dor emocional é ser firme com esse marido, porque ele não pode continuar mais assim. Tem que tomar a decisão. Ele quer ser uma pessoa legal, honesta, fiel com você. Se não quer, lamento, vai ter que tomar uma decisão mais drástica. Mas talvez o fato dela não ter tomado uma atitude até agora pode indicar que ela está precisando se sentir mais autoconfiante. Aí sim, pode ter a ver com autoestima, o fato dela não ter tomado a decisão até agora. É, será que ela não tomou decisão porque ela está... É que são tantas as questões envolvidas, né, gente? É, a gente não sabe os detalhes dessa história, né? Que você pode estar tolerando o intolerável, que é a repetição de uma conduta grave de infidelidade, que é uma conduta grave. Você está tolerando porque você pode realmente não ter um auto-respeito próprio adequado. Pode ser, né? Ou porque você tem auto-respeito, mas você está esperando em Deus, esperando, aguentando, por uma razão pessoal sua, né? Você decidiu suportar esse fardo aí. E é uma questão entre você e Deus, a gente não pode falar nada sobre isso, né? Então analisa, por que você está suportando isso aí? É porque não gosta de você ou que é muito carente? Se for, melhora o seu respeito próprio, conversa com ele e fala, ó, daqui pra frente eu não quero mais isso. Não é fácil, não é fácil, mas olha, você recebeu dicas importantes aqui desses profissionais e talvez essas dicas e mais ajuda vão te ajudar nessa questão difícil. E a gente vai orar também por você. Vamos trazer uma próxima participação aqui? Quem está com a gente agora é o Isaías. Olha só, ele quer saber como melhorar a autoestima sendo que a pessoa está endividada ou com problemas de saúde. E aí, gente? Porque uma coisa pode causar causa e consequência, né? Então a gente até entendeu o que veio primeiro, né? Nesse sentido. Então, assim, ele está endividado, está com problemas de saúde e isso está deixando ele se sentir muito mal com a sua autoestima, né? Ou ele já vinha com questões com a sua autoestima e ainda veio por cima essa questão. Vamos lidar então com isso como se fosse tudo um conjunto, caiu tudo no colo, né? Então eu estou endividado, eu estou com problemas de saúde e eu estou ainda me sentindo muito inferiorizado, né? Então ele tem uma questão prática que precisa ser vista, né? De comportamento que precisa ser vista, como que vai resolver essa questão das dívidas, como que vai resolver essa questão da saúde, porque a gente sabe muito superficialmente, né? Então a gente fala, uma coisa não vai dar licença para cuidar da outra. Veio tudo de uma vez, né? Então assim, não vou dizer fique tranquilo, mas assim, muitas vezes as coisas não pedem licença, né? Quando, eu lembro, quando veio o Covid, existiam pessoas com outros problemas de saúde, veio tudo junto, então não dava. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Então provavelmente você precisa de ajuda, né? Eu acredito que precisa de uma orientação, alguém que esteja mais racional no quesito de ajudar você com relação a fazer uma orientação financeira, né? Saúde também você pode precisar. Não estou dizendo ajuda para que banque a sua saúde, mas que te dê um aconselhamento, que diga para você alguns métodos, algumas coisas, alguns hábitos que você precisa mudar. E isso geralmente vai trazer um pouquinho mais de confiança. É verdade. Isso pode trazer um pouquinho mais de confiança. Olha, eu estou cuidando da minha própria vida. Estou cuidando aqui das minhas finanças como eu posso, né? Assim, de maneira imediata, mas eu estou sendo autônomo. A autonomia de lidar com os problemas está tudo despencando na minha cabeça. Mas eu vou cuidar disso um ano, dois que seja, mas eu estou cuidando que isso traga para você a sensação de que você dá conta da sua vida. Isso é muito bom, é um sentimento muito gostoso, né, doutor César? Eu acho que também é quando a gente divide os problemas em partículas menores e você faz uma classificação. Você pega o tal do caderninho e bota ali os problemas, né? Aí você, depois que listar os problemas que estão perturbando a sua vida hoje, você pensa assim, qual é o número um, né? O que dá para aguentar ainda? Deixa para o fim da fila. Mas esse aqui eu não aguento mais. Tem que ter uma solução. Ele é prioridade. Esse é o número um. Aí vai trabalhar em cima disso, em cima de foco, né, Patrícia? Vamos trabalhar nesse foco aí. Aí você joga toda a sua energia, amizade, parentes, enfim, ajuda de Deus para resolver este, um de cada vez. O que é urgente e o que é importante, né? Então vamos fazer essa classificação, né? O que é urgente e que não dá para esperar porque vai trazer muito prejuízo para mim e o que é importante que pode aguardar um pouquinho, talvez alguns dias, algum outro momento. Boa, né? Obrigada pela sua participação, Isaías. Temos mais algumas participações aqui. Quero trazer esse comentário agora. Agora, a Keiliane Ribeiro diz assim, olha, eu tenho minha autoestima nota 10. Minha filha diz que adora. Eu me amo, passei por uma enfermidade, mas mesmo assim não desanimei. Que gostoso ouvir a Keiliane aqui. Questão de resiliência, talvez? Questão de visão de mundo? O fato é que ela está influenciando alguém com esse jeito dela de ser. Parabéns. Ótimo. Olha, levanta a mão para o céu. Talvez você está no grupo daquelas pessoas que nasceram com esse perfil de viver problemas, mas conseguir ter esperança de resolução. As pessoas que têm uma mentalidade de esperança, quando elas têm algum problema de saúde, elas recuperam mais rápido, usam menos antibiótico, menos tempo de internação. Então, a mentalidade é muito importante, né? Que bom que você tem essa mentalidade positiva. Mas se você não tem, você pode começar a desenvolver. Como assim? Cultiva gratidão, olha o que funciona, em vez de olhar porque não funciona, né? Pensa no passado mais recente, o que Deus tem feito em sua vida para te ajudar e você talvez nem passou batido e nem valorizou. É isso. Olha só. Vamos trazer mais uma interação aqui. Quem está com a gente agora é a Maria Socorro. Ela diz que se sente muito bem quando está com os filhos em casa para uma refeição. Uma coisa simples, Priscila. Eu também me sinto, viu? Compartilho. Eu também. É muito bom. É muito bom. E com os netos. Netos já, que coisa boa. E você sabe que tem estudos científicos que mostram isso, de que as famílias que têm... Quanto mais frequente na semana a família se reúne para tomar refeição junto com os filhos, menos delinquência esses jovens vão ter na vida. Isso é comprovado cientificamente. Sim, olha que bom. Eu, quando sentava na mesa com a minha mãe, não tinha notícia ruim, sabe? Então, assim, não vai se falar de nota baixa da escola, não vai se falar de nada de coisas ruins. Comentar o sermão do pastor que não foi tão... Não, não. Comer é apreciar a comida e falar de coisas boas, né? Então, é isso aí. É uma dica, né? É isso aí. Olha, foi muito bom esses momentos aqui com a doutora Priscila Bels. Ela que está no Instagram também, como arroba Priscila Bels Psi. Vou trazer aqui isso. Arroba Priscila Bels Psi. Você vai lá, olha o que ela tem lá de conteúdo. Dá tempo de ficar postando muita coisa lá? Você trabalha pra caramba. Mais ou menos. Esses dias que eu estou por aqui, eu estou mais empolgada, né? Mais animada. Aí tem dias que a gente deixa um pouquinho, né? Mas a gente vai falando uma coisinha ou outra, o que vai fazendo parte da nossa vida, a gente vai colocando lá. Me segue lá. Boa, boa. Doutor César sempre está aqui com você, aqui no Vida e Saúde, também pela Rádio Novo Tempo. Ele que mantém o site doutorcesar.com. Não está bem fora aí por esses dias o site, mas ele está sempre com você. Então, aguenta aí pra acessar novamente quando o site voltar a ficar normalizado. Muito obrigada pela participação e obrigada a você. Pensa aí com carinho na sua autoestima. O que é que você pode fazer pra essa construção acontecer de maneira saudável? Peça pra Deus te ajudar a organizar prioridades aí do que você precisa escolher primeiro, tá? E obrigada pela companhia, gente. Obrigada, gente. Ó, a gente se encontra amanhã aqui, tem quinta do mês, se você sabe que é dia de pôr tênis, é dia de se movimentar, é dia de saúde pra você na prática, tá? Então, ó, já convida os amigos, convida os familiares pra fazerem atividade física junto com a gente. Tchau, gente. Obrigada. Pessoal. Tchau. Tchau, 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 tchau.